MIGA! A DISPUTA Quem quer brincar de estatura comigo É só vir pra cá e fazer o que eu digo Quem quer brincar de pique esconde É só se esconder e não falar onde Minha brincadeira é bem mais legal Ninguém se mexe até eu dar o sinal Minha brincadeira é muito melhor Todo mundo se esconde e a emoção é maior Quem quer brincar de estatura comigo É só vir pra cá e fazer o que eu digo Quem quer brincar de pique esconde É só se esconder e não falar onde Minha brincadeira é bem mais legal Ninguém se mexe até eu dar o sinal Minha brincadeira é muito melhor Todo mundo se esconde e a emoção é maior Parem com isso e ouçam o que eu digo A melhor brincadeira é brincar com um amigo